E aí seus bonitos, belezinha? Olha a streetzinha do pai aí, ó Esquentando os motores E mais um pneuzinho que se vai embora Comprei um Angel GT, o meio ali já foi pro TWI, então já era, né Fim? Então, bora pneuzinho novo Angel GT, Curitiba Motorracer que vai trocar meu pneu, então Vamos dar um fritão no bicho e daqui a pouquinho ir lá trocar Vou mostrar pra vocês a troca também Bora fazer fumaça Deixamos a rua branquinha Minha filha curtiu Um pouquinho só Minha filha curtiu Não foi muita fumaça É, tá bom Tchau 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 Tchau